Igreja, como é que você sai de casa, senta-se nos bancos para louvar a Deus, para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, e se depara com uma abominação tremenda, terrível, inaceitável dessa? Pai do Senhor, para os irmãos, conforme o pastor Luz de Mário, vamos, irmãos, orar, que mais preste a adoração, eu e a minha casa também, Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nesse momento nós estamos aqui reunidos na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esse privilégio, Senhor, que nos dá, Senhor, para render culto de adoração a Ti, Deus continua abençoando a cada um de nós, abençoe o nosso amado e estimado pastor presidente, o anjo da igreja, pastor Ailton José Alves, a nossa irmã Judite, os irmãos que estão ali com ele, Senhor, na República Argentina, abençoe também os missionários, de um modo geral, em diversos países, continua abençoando o trabalho nesta noite, fala aos nossos corações, salva almas para o Teu reino, Deus poderoso, nós Te pedimos essas bênçãos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu vou falar uma coisa aqui, que só os verdadeiros crentes, os verdadeiros adoradores, aqueles que verdadeiramente adoram a Deus, em espírito e em verdade, vão concordar comigo, porque o que passa disso é dissimulação, é hipocrisia, é mentira. Igreja, como é que você sai de casa, senta-se nos bancos para louvar a Deus, para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus e se depara com uma abominação tremenda, terrível, inaceitável dessa? O homem faz menção, todos eles aí, fazem menção do gestor-presidente onde quer que ele esteja. Ele está na Argentina, está na Argentina, mas quem convida para dar oportunidade aí é ele, quem convida para orar é ele, quem convida as almas é ele, quem ora pelos aniversariantes e pelos que fazem aniversário de casamento é ele, isto chama-se idolatria, profanação, abominação. E como que se não bastassem, o Luiz Mário chama esse senhor aí para orar, veja a postura, a estrutura, a apresentação, não que seja muita coisa isso, mas, quando se está diante de um público, a pessoa deve se comportar de maneira digna. Então, é chamado esse senhor aí, que inclusive me parece que é segundo tesoureiro, e ganha um salário absurdo. Fica aí calado, não fala nada, não glorifica. Ora, se se dá oportunidade a esse homem aí, eu não sei nem se ele é da lista de culto. O que é que ele tem para dar à igreja? O que é que ele tem para falar à igreja? Se em uma oração, o Ailton está na Argentina, esse homem se dirige à igreja, vamos orar conforme o nosso pastor Luiz Mário. Não se ora conforme homem, a tua oração é vã. Ela não chega nem no teto, eu não posso, igreja, ficar calado. Então, continuando, vamos orar conforme o pastor Luiz Mário e o homem na Argentina, lá fazendo turismo, aí ele ora pelo anjo da igreja, o escolhido de Deus, o santo. Só falta dizer que é o Cristo. Homem, é muita abominação no púlpito e essa plateia toda, olha, vocês, idosos, depois chama-se o pastor Sebastião Félix para orar já no final, e pelo qual eu tenho muito apreço, viu, o pastor Sebastião Félix aí, no tempo que a gente aí discutia muito na escola dominical, com todo respeito à sua pessoa. Você é uma pessoa maravilhosa, mas o Luiz Mário lhe chama para orar. E o senhor já velhinho, já está cansado, a gente percebe o esforço. Olha, assim é o caminho de todos nós, pastor Sebastião Félix. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se enquanto a gente tiver vigor, força, a gente não combater, não defender a igreja, eliminar a abominação, a idolatria, essa mocidade, esses obreiros novos que estão vindo aí vão copiar tudo isso. O Ailton José Alves vai morrer, vocês vão morrer, e vocês estão deixando um legado muito danoso para essa igreja. A realidade é essa. E no final, irmãos, amados, eu vou fazer um vídeo à noite, porque agora eu estou numa pressa tremenda, mostrando que o Luiz Mário continua pedindo voto para os senhores rachadinhas. Mas, cuidado, não se deixe enganar, dê seu voto consciente, compreenderam, irmãos? Uns votos que levem em consideração não esse pedido, mas o comportamento, o procedimento, a postura, a idoneidade, a honestidade. Se é que esses obreiros da igreja têm, votem nele. Mas se não tem pessoas envolvidas em rachadinha, pessoas que dedicam seus mandatos só para beneficiar Ailton José Alves, combatem a corrupção lá no governo municipal, estadual, mas diante da corrupção, dentro dessa igreja, dos desvios de conduta se calem, medita direitinho, e verifica, esta é a oportunidade para você perceber se eles merecem continuar com o mandato parlamentar. Então, está aí posto, esse cidadão que orou, eu quero repetir mais uma vez, eu acho que é uma vergonha, essa oração não chega nem no teto. Eu digo com todas as verdades, uma oração abominável, cheia de idolatria, onde tantos crentes enfermos, doentes, precisando de emprego, precisando que o senhor abra as diversas e inúmeras portas disponíveis, ele vai orar pelo gestor, presidente e sua esposa, ou seja, pelo guru dele e pela mãe dele. Isto é uma abominação, vocês não têm nada que dá a essa igreja que precisa da palavra de Deus.